ah meu deus barriga tá cheia agora a gente tem que trabalhar né porque fazendeiro não para mano só para a noite para descansar hoje eu vou plantar tem que fazer um monte de coisa né ah tem que comprar um negócio de fertilizante deixa eu pegar meu celular aqui deixa eu ir a loja aqui para mim comprar como a internet é boa é só você vir aqui no seu celular comprar o que você quiser depois vou buscar lá na loja pelo quanto a loja prepara o equipamento de fertilizante eu vou plantar é vamos trabalhar vou descarregar o reboque e vou pegar a semeadeira e partir o trabalho mais tarde eu vou ligar para o jack perguntar o preço do trego se o trego estiver pagando de 700 eu vou vender que eu estou precisando de dinheiro acabei de gastar aqui comprando um negócio de fertilizante aí fica complicado para a gente vamos carregar aqui para a gente pegar a semeadeira descarregar e fia pronto depois eu vim pegar aí o trego se o jack estiver pagando bem vou vender para ele eu vou botar aqui esse reboque e vamos pegar a semeadeira nossa eu estou muito nervoso é minha primeira vez plantando caraca vai eu acho que eu não sei plantar direito mas eu vou conseguir é só ligar semeadeira e passar no campo e pronto já está pronto! É isso aí, vamos abastecer aqui ela Ainda bem que eu compro essa fazenda com Negócio de semente, né Ajuda demais, véi, cê tá doido Ok, tá abastecida Bora trabalhar, mano Que o trampo hoje Tá puxado E tá fazendo muito calor, véi, cê tá doido Mas vamos lá Quero terminar logo cedo esses três campos Quem sabe eu posso comprar o campo do vizinho, né Se eu arrumar muito dinheiro O campo dele é bem pertinho da minha fazenda Se ele quisesse vender pra mim Depois eu vou conseguir o contato dele Com meu vizinho Espero que ele venha do campo pra mim Mas não agora, só quando eu tiver muito dinheiro Aí eu vou comprar o campo do vizinho Vai ajudar demais Aí eu vou ter quatro campos Pelo visto, essa semeadeira aqui é muito boa, véi Valeu muito a pena Ter comprado ela E esse tratorzinho também, ele é boladão Mas futuramente, quando eu tiver mais dinheiro Eu acho que eu vou comprar mais trator Pra me ajudar na fazenda Porque só um não dá conta não Eu acho que não, né Mas minha fazenda da pequena Esse daqui vai dar conta de boa Pela minha primeira vez Finalmente eu tô conseguindo plantar bem Na minha fazenda Nossa, agora eu quero ver a minha colheita crescendo Nunca vi isso na minha vida E vou ver agora Enquanto eu acabar de plantar todos os campos E passar alguns meses, né Pra minha plantação crescer Ai meu Deus Vai dar tudo certo Fé em Deus Quero vender ainda hoje o trigo Para o Jack Claro, se ele pagar bem, né Depois vou fazer uma ligação pra ele Vamos lá A minha bunda já tá doendo De tanto ficar sentado nesse trator Mas graças a Deus A gente já tá terminando aqui O último campo Nossa Quantas horas pra plantar esses três campos Meu Deus do céu, véi Cê tá doido Agora a gente só vai fertilizar o campo E pronto Depois só esperar alguns meses Pra nossa plantação crescer, véi É muito puxado esse vício aqui, véi Meu Deus do céu Eu vou ligar pro Jack E vou perguntar o preço Do trigo agora pra ele, véi Alô Jack Ei cara Queria saber o preço do trigo aí Cê tá ligado Eu tô precisando ganhar dinheiro Porque eu gastei E queria saber O preço aí que você Tá Pagando Pelo trigo, sabe Eu quero vender pra você, cara E aí Cristiano Beleza? Cara Eu tô vendendo trigo hoje Por setecentos e pouco Se você quiser vender É só deixar aqui na minha loja, beleza? Você já vai receber o dinheiro assim, ó Na hora, ok? Nossa, Jack Cê tá doido Se prestar muito bom Cara Eu vou passar na sua loja depois, tá? Eu vou fertilizar aqui meus campos E quando eu fertilizar, cara Eu vou aí, beleza? Vou levar um reboque aí Pra mim ganhar um dinheirinho Falou, Jack Nossa, eu tô feliz Eu vou vender pela minha primeira vez Meu trigo, véi Minha primeira colheita eu vou vender, véi Cê tá doido Melhor coisa do mundo, mano Vamos deixar essa semeadeira aqui Vamos pegar o equipamento de fertilizante lá na loja Eu acho que já tá pronto Né? Que os caras passaram aqui a mensagem Que já tá pronto lá Então eu já posso buscar Então vamos lá Rapaz, os caras são rapidão mesmo, mano Mal comprei Já deixou aqui, ó Na lojinha Prontinho já Pra mim pegar, véi Essa loja é muito boa Vou comprar novamente aí nela, véi Deixa eu ver ele aqui de perto Caraca, mano Ele é grandão A distância, então Vai ser bacana, hein Ó Gostei, véi Espero que seja econômico Segundo a loja é, né Vamos ver Vamos abastecer aqui agora Esse negócio, véi E vamos fertilizar Eu espero que gaste menos Que eu não tenho tanto dinheiro Pra comprar fertilizante, não Meu Deus Vamos lá É, vamos ver como esse negócio É agora, mano Os caras falaram da loja lá Que o negócio joga bem longe A distância Ih, deixa eu ver aqui, ó É, pegou bem ali, ó Ó, joga bem longe mesmo Da hora Deixa eu ver ali o outro Nossa, fi Já levou a metade do campo já, véi Muito bom Eu espero que gaste menos Fertilizante esse negócio aqui Tipo, em três campos, né Eu acho que vai gastar muito, não Eu espero que não, né Porque meu dinheiro aqui Tá pouco Tenho que vender o trigo Pra mim ganhar um dinheiro bom aí Senão Vou ficar ferrado Vou ficar Cheio de dívida Então eu não quero ficar devendo a ninguém É muito ruim Com fé em Deus Eu gastei muito nessa fazenda Comprou uns equipamentos Mas com meu trigo Quando eu vender Eu vou recuperar o dinheiro que eu gastei E vou comprar mais maquinário E vou comprar mais colheitadeira E vou ser aquele fazendeiro foda Todo mundo vai ficar de boca aberta, véi Vamos lá O campo já tá pronto Falta só mais dois Nossa, aqui é muito ruim Do trator subir, véi É um alto e fica ruim Pra mim ver a posição boa De colocar certinho Pra fertilizar o campo Eu acho que aqui tá de boa Eu acho que vai pegar bem O fertilizante É, tá saindo um pouquinho pra fora Mas tá tranquila Nossa, véi Que trabalho bom, véi Esse negócio aqui é muito bom mesmo Ele joga a distância E é rapidão, véi Não comeu quase nada de fertilizante Aí sim Vamos passar no Jack E vamos vender o trigo para ele Claro, eu só vou vender um reboque Porque eu não tenho tanto trigo no silo E eu quero ganhar o dinheiro, né Ai meu Deus O que eu vou fazer da minha vida? Por enquanto tá dando tudo certo Espero que não dei nada de errado Vamos lá Vamos deixar aqui Equipamento de fertilizante Bora pegar o reboque Bora vender Que eu quero Ganhar dinheiro Que eu tô precisando A minha conta bancária Só tô com 19 mil Nossa, muito pouco Não vai dar Pra sustentar a minha fazenda, não Queria colocar trabalhador Mas tá difícil Vou ter que dar um reboque O trigo que eu tenho aqui Pra mim ganhar um dinheiro bacana Espero que o Jack pague bem, véi Que eu só vou vender a ele, véi O Jack é foda aqui na região, hein Vamos lá vender Ok, vamos lá O Jack falou que tem bastante loja aqui Na região, então Isso deve ser algumas lojas dele Ele falou que é pra me deixar aqui Que vai receber o dinheiro na hora, né Ok, vai ganhar a minha conta bancária Tá bom demais Vamos lá Deixa eu olhar aqui meu celular Pra ver se já caiu o dinheiro Caraca, mano O Jack é rapidão, véi Tô vendendo aqui o Jack já Mandou o dinheiro aqui, véi Aí sim, Jack, hein Compensou, cara Mano Cê tá doido Eu gostei de vender o Jack, véi Vou vender ele novamente O meu trigo Senão a minha fazenda não se chama Fazenda Triguinho, véi Tchau Tchau Tchau